A gente volta já já, um instantinho só. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta. Vamos então aqui para a segunda parte do nosso programa de hoje. Olha, a produção de cebola, como qualquer atividade agrícola, como qualquer atividade aí no meio rural, exige alguns cuidados do produtor. No caso do cultivo da cebola, um dos cuidados fundamentais está justamente no momento de fazer o transplante das mudas. Veja aí. No Brasil, a cebola é a terceira hortaliça mais cultivada. Fica atrás apenas da batata e do tomate. No Paraná, o clima e o solo são grandes aliados dos produtores de cebola, mas o que tem garantido um aumento na produtividade de cerca de 150% nos últimos 10 anos é a tecnologia. O Paraná está sendo representado, esta cebola está sendo produzida e está aparecendo até no mercado de São Paulo, que antes nem era conhecida a cebola do Paraná lá. Além de detalhes como a correção do solo com o uso de calcário, conforme a necessidade, a etapa do transplante da cebola é a que exige maiores cuidados. O processo começa no canteiro de mudas. O produtor deve ficar atento. Com cerca de dois meses e até no máximo 80 dias, as plantas devem ser arrancadas e transplantadas para o terreno definitivo. Mas antes, é preciso fazer a poda para retirar as partes secas. O terreno, por sua vez, deve estar preparado e com os sulcos abertos. As linhas de plantio devem ter um espaço de 50 centímetros entre elas. Aqui, produtor e técnico conferem a medida, utilizando uma trena. O espaçamento entre as mudas também deve seguir uma medida padrão, de 9 a 10 centímetros. Este é o espaço correto entre elas. Com isso, a cada metro linear, serão colocadas mais ou menos 10 mudas. O aproveitamento da área de plantio é fator determinante para garantir aumento na produtividade. Além, é claro, de outros cuidados após o transplante. Bom, logo em seguida é feita a adubação e cobertura, né? Em torno de 1.300 quilos por hectare do NPK, o adubo formulado de 4148. É feito em suco também, como vocês podem ver, tem uma linha ao lado da cebola que fica um suco já preparado para isso. E também é feito os turnos de regas, né? Conforme as condições de clima, se realmente for necessário. Nessa condição, nesse produtor, ele tem o equipamento de irrigação. Então, independente das condições de clima, ele pode fazer a irrigação em sua lavoura. Se comparada a outros estados, a produtividade média da cebola aqui no Paraná ainda é baixa. Mas graças a tecnologias como esta de transplante, por exemplo, muitos produtores estão conseguindo mudar este quadro, atingindo uma produtividade acima de 20 toneladas por hectare. Muito maior que a média nacional registrada na última safra, que foi de 16 toneladas por hectare. Aqui no Paraná, a cultura da cebola já é uma das principais alternativas de produção, principalmente para a agricultura familiar. Com o acompanhamento da Emater, este produtor superou as expectativas. A última colheita rendeu 30 toneladas de cebola por hectare. Segundo ele, não tem segredo. É preciso tecnologia e treinamento. Tendo uma muda sadia, transplantando no tempo certo, ela tem só produzir cada vez mais. E cada vez produzindo mais, é o que está incentivando o Paraná para plantar muito mais cebola que antes. Em materno, a produção de cebola foi ótima. Nós comecemos aí no tempo do pai e do avô com 10 toneladas por hectare, 5. Hoje, chegando nessa média de 30, está sendo muito bom. Existe o processo da cebola na região, que a gente trabalha com um grupo de produtores, e esse grupo, de certa forma, é privilegiado com a introdução de tecnologias, para que, depois de conferida e aprovada em suas lavouras, a gente possa repassar para outros produtores do município. Pois é, meus amigos, como vocês viram aí, não tem muito segredo assim, não é? E os técnicos da extensão rural estão aí à exposição dos agricultores para dar toda a orientação que eles precisam. E, como vocês viram, outra coisa aí, quem tem irrigação na propriedade, não tem tempo ruim. Vai produzir cebola mesmo com falta d'água. Agora, tempo ruim mesmo, meus amigos, quem está passando são os produtores, os agricultores que têm, em suas propriedades ou em volta dela, problemas com a formiga saúva, ou a quenquen, como também muita gente conhece, que está aí por toda parte, já está saindo das pastagens, começa a atacar plantações, pomares e até o jardim aí da sua casa, se você olhar com cuidado, pode ser que tenha também a formiga saúva. Estão aí por toda parte e, por isso mesmo, os técnicos da extensão rural estão empenhados em orientar o produtor, fazendo aí, promovendo dias de campo, cursos, para que o produtor se conscientize da necessidade, da importância que é esse controle da formiga saúva. Veja aí. Com a chegada da primavera, nova preocupação no campo, em especial na região noroeste do Paraná, que tem solo arenito caiuá. São as formigas cortadeiras. As issás e os bitus em revoada se acasalam em voo e as issás descem e formam novos formigueiros, infestando a região. A presença intensa da formiga cortadeira saúva na região se deu depois do desmatamento da floresta nativa e a existência atual de pastagens degradadas. Considerada como praga, a saúva causa prejuízo nas lavouras, cultivos florestais e pastagens. Atacam milho, arroz, amendoim, pomares, eucalipto. Um salveiro adulto de seis anos consome mais de uma tonelada de folhas de eucalipto por ano. É a produção anual de folhas de 86 árvores. O salveiro chega a cortar 2,5 kg de pasto por dia. Para mostrar os danos causados com a infestação de formigas cortadeiras no campo, causando prejuízo, degradação ambiental e riscos de acidentes com pessoas, equipamentos, animais, extensionistas do Instituto de Matéria realizam dias de campo abrindo salveiros. É por isso que nos dias de campo, como este na Fazenda Santa Rosa, de 500 alqueires, com 12 de pasto atacado pela formiga cortadeira, no bairro Cruzeirinho, município de Cruzeiro do Oeste, os extensionistas mostram em detalhes aos mais de 200 produtores rurais a praga, seus danos e como devem fazer o controle. Eu pego uma lata de 20 litros de água, pego 10 kg de mandioca brava, deixo uma semana, pego essa água que está dentro, misturo com mais 10 litros, e vou adicionando nos formigueiros perto de casa, como um formigueiro como esse. Para saber sobre as formigas cortadeiras, vamos conversar com o biólogo Antônio Pádua. Antônio, o que é bem essa cortada da revoada? Qual é a tua proposta? Bom, a cortada da revoada é nós fazermos um trabalho em comunidade, fazermos um trabalho conjunto, um trabalho técnico, entendendo que, se nós fizermos o controle da formiga em união, junto com os produtores, em determinadas épocas do ano, maio, junho, julho, agosto, nós vamos evitar a revoada da formiga, que acontece final de setembro, outubro, novembro. Essa revoada é que vai dar início a futuros formigueiros. Então é isso que nós precisamos hoje interceptar, é o crescimento da revoada. O termodermizador é muito eficiente, mas é muito perigoso, exige um treinamento especial. Controles que o engenheiro agrônomo Luciano Pinheiro Sérgio, do Instituto de Matéria de Perobal, destaca para o grupo participante da tarde de campo. A gente recomenda mais o controle químico via isca formicida, em função da praticidade, da facilidade que o próprio produtor tem. Mas isso não impede que existam outras formas de você executar as ações de controle da formiga. Sempre lembrando que nós não vamos erradicar, nós vamos conviver. Uma das opções que nós temos divulgado é a folha de mamona, mas existem outras substâncias. A gente tem uma substância, um formulado com folha de mamona, folha de gergelim, cal virgem e enxofre, que a gente está divulgando também. Tem obtido bons resultados. Quais são os principais problemas que o produtor encontra no controle da formiga? Parece que existem alguns problemas. Existem sim. Eles não controlam direito, sejam por não saber ou sem usar equipamento adequado, e simplesmente aplicam de forma incorreta. O produtor jogando dentro do olheiro, quando ele tinha que colocar ao lado, outra aplicação incorreta é quanto à quantidade. Existe uma diferença muito grande entre o que nós recomendamos e o que o produtor usa. O produtor sempre usa menos, por isso ele não consegue controlar com eficiência. Existem também os cuidados com a isca que se usa nas propriedades para combater. Uma isca vencida ou contaminada ou manuseada de forma inadequada pode provocar um resultado que não seja aquele que nós esperamos, ou seja, o controle da formiga. Eventos como este permitem que todos tomem consciência do problema e busquem soluções antes da arrevoada das saúvas. E assim evitar a formação de novos salveiros. Esse dia de câmbio é muito importante porque os produtores, muitos não têm consciência da gravidade, de como que é a ação das formigas, como que elas se desenvolvem, como que elas se reproduzem, como que é a infestação delas, como que é a organização das formigas. Então nós temos que fazer um controle integrado em todas as propriedades, que se eu controlar o vizinho e não controlar, eu não vou conseguir diminuir e baixar essa infestação de formiga a nível de não causar dano econômico ao produtor rural. E os filhos e os netos, como é que fica? Então nós temos que nos preocupar com isso. Pois é, meus amigos, estamos ainda, claro, no inverno, mas a primavera já está chegando aí. E aí vem as revoadas, por isso é importante que você, meu amigo produtor, comece a trabalhar já no controle da formiga cortadeira, da saúva, né? Procure orientações aí com os técnicos da Imater, da extensão rural aí do seu município, tá certo? Então tá bom. Muito bem, amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Música 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 Música